Olá, boa tarde! Pessoal, fui em tarde já Aqui, a calmaria danada Aqui na roça Pessoal, agora há pouco eu estava andando aqui Pena que eu não consegui filmar Eu andando aqui Distraído E atravessou na minha frente um tatu Eita, que eu fiquei doido Para estar filmando na hora, mas não consegui Perdi a chance de filmar o tatu Para mostrar a vocês Verdade Mas quem sabe, nessas minhas andanças Andanças aqui, filmando Quem sabe não aparece um aí Sempre aparece algum animal aqui Tatu, teiu, camaleão Até raposa Já passou em minha frente aqui, eu filmando Já passou raposa Aqui tem raposa também, eu criava galinha aqui Perdi várias galinhas aqui Para as raposas aqui Pessoal, esse vídeo na verdade, vamos falar aqui sobre Atualização do aplicativo Do Auxílio Brasil Está aí, né? O aplicativo Com uma certa atualização Que eu vou falar a respeito dessa atualização Que está aí aparecendo para vocês Muita gente, inclusive, entrando aí nos comentários Querendo tirar dúvida Sobre esta atualização Então, estou andando aqui atento Porque é mato Floresta Sempre tem algum fragrante aqui E quando tem eu mostro para vocês Vamos lá Uma das dúvidas Que eu estou vendo aí Não quer dizer que foi atualizado já o aplicativo Já está mostrando o mês de julho Ainda, calma aí Vamos ter calma Muita calma nessa hora E também, pessoal No aplicativo está mostrando Para quem está aí com parcelas bloqueadas De meses anteriores Tipo maio, abril, março Qualquer parcela que está bloqueada Diz que agora E normalmente eu vi no aplicativo De muitos aí que me enviaram Está mostrando Parcela enviada para crédito E vem Benefício enviado para crédito Em conta Verifique o crédito Em sua conta Será Está na conta mesmo Esse dinheiro Será Exatamente isso Que vamos falar nesse vídeo Então eu peço que vocês Acompanhem o vídeo Atentamente Até o final Mas atentamente mesmo Porque nas redes sociais Em grupos O que se fala é só isso Sobre esta atualização Então eu vou falar sobre esse assunto Peço que vocês Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Me segue no Instagram Pessoal Antes de eu começar a falar Sobre esse assunto Ainda circula aí Informações No grupo Aí Nomei nosso canal Muitas perguntando Quando começa o pagamento Dos mil e duzentos reais Que mil e duzentos reais Pelo amor de Deus Até o momento Eu não estou sabendo De nada de mil e duzentos Certo? Eu, Marivaldo Não sabe nada A respeito de mil e duzentos Não vou informar nada Que eu não sei Eu não estou sabendo Sabendo absolutamente Nada em referente A mil e duzentos reais Até então O que eu sei É que o Auxílio Brasil Passou de quatrocentos Para seiscentos Aquela fala Do presidente Que certas mulheres A depender Que recebiam Não sei o que Em dobro Algum valor em dobro Dobrado Receberiam Iam receber Mil e duzentos reais Não ficou nada claro Não tem nada Na PEC Nada referente A mãe solo Mãe solteira Que vai receber Em dobro No caso Mil e duzentos reais Então Essa informação Não procede Pelo menos Para mim Para mim Eu não irei confirmar Nada disso Se sair Oficialmente Alguma informação Dizendo que vocês Mães Chefe de família Vão receber Esses mil e duzentos Com certeza Eu venho aqui E passo Para vocês A informação Com maior satisfação E maior alegria Do mundo Porque vocês merecem Muito mais que isso Não só mil e duzentos Eu sei qual é a dificuldade Vocês passam Para manter A casa de vocês A família Vocês mães solo Sozinha Solteira Sem marido Sem companheira Com filhos É complicado Merecia mais que mil e duzentos Não só mil e duzentos Mas Pelo que eu sei Não vai sair Ou ainda falta Ser confirmado Isso aí A não ser Que o Ministério da Cidadania Venha No regulamento Beneficiar As mães solo Com cota em dobro Vamos lá Pessoal Atualização do aplicativo O que eu estou vendo aí É um Uma atualização Que está acontecendo Do sistema Da caixa Do caixa tem E do aplicativo Auxílio Brasil Provavelmente De teste Não é uma atualização Que vai ser Fixa Que vai ficar Com certeza Haverá uma outra atualização Essa informação Que o benefício De vocês Que estavam Bloqueados Bloqueados E que agora está Como está escrito aí Muitos já Me procuraram Marivaldo Será que Se eu for na caixa Conseguiria pegar lá O meu dinheiro Será que está disponível Para saque Instalar parcelas Enviadas Para crédito Pessoal Ninguém conseguiu Pegar esse dinheiro Não caiu em conta nenhuma Até o momento Ninguém conseguiu Achar esse dinheiro No caixa tem Nem conta Poupança Conta corrente Nem cartão E nem lá Na agência Da caixa Até os funcionários Da caixa Não sabem A respeito Desta mensagem Dessa informação E lá na caixa Consta ainda Que o pagamento Dessas pessoas Que foram lá Continuam bloqueados Significa que pode ser Um bloco do aplicativo Um teste Que eles estão fazendo aí Mexendo Atualizando Então sempre Acontece isso Sabemos que Atualização Pessoal Do mês De pagamento Fechamento de folha Não aconteceu ainda Fechamento da folha Ele não atualiza O aplicativo Logo no dia Primeiro do mês Dificilmente acontece isso Não me lembro Se aconteceu alguma vez Então Provavelmente Pessoal Essa atualização Não existe Vocês vão ver Que vai voltar ao normal O seu aplicativo Ou haverá A atualização Oficial Com todas As informações Oficiais Certas Então Até então Isso aí Que está Acontecendo hoje Não procede Certo Não procede Quem foi lá na caixa Sabe O que eu estou falando Quem não foi Quiser tentar Pode ir Provavelmente Terá a mesma A mesma informação E quem foi Pessoal Comenta aqui Se alguém Se alguém conseguiu Sacar o dinheiro Quem sabe Porque até o momento Eu não vi ninguém Comentar que conseguiu Mas se conseguiu Por favor Comenta aqui Abaixo do vídeo E fala Onde foi Que conseguiu Sacar Se caiu Se caiu No caixa Tem Conta Poupança Conta Corrente Cartão Do Bolsa Família Cartão Cidadão Ou sacou Dentro da caixa Isso aí Ajudará As outras Pessoas Que estão aí Passando por Essa mesma Situação Certo Esse vídeo É só para esclarecer Sobre isso Porque Marivaldo Faz um vídeo Muita gente pediu Marivaldo Faz um vídeo Explicando Que mensagem É essa Mudou o aplicativo A cor do aplicativo Um símbolo Que apareceu Realmente Um símbolo novo Aí Um símbolo Justamente Que vem lá Parcelas Enviadas Para crédito Está lá Aquele símbolo Lá Diferente Que não tinha Isso é muita gente Que quer saber Está aí Provavelmente A caixa está fazendo Um teste Né No aplicativo E atualizou Essa informação Provavelmente Também Haverá uma outra Atualização Consertando isso aí Tá pessoal Provavelmente Eu não Como eu não trabalho Na caixa Não tenho lá O privilégio De ter informações Lá dentro da caixa Mas eu tenho quase certeza Que é isso Que está acontecendo Sempre foi Quando acontece Isso aí É um erro É um bug do aplicativo Estou mexendo Ajustando o sistema Ainda mais Que vai ter que Ter um ajuste Porque vai aumentar Aí o valor Então pode ser Que ele já esteja fazendo Até os testes Muita gente está dizendo Aí Que o mês de julho Já foi atualizado Com valor de 600 Eu vi já Uns comentários Aí Não vi Ninguém me mostrava Uma foto Nem nada Mas eu vi Alguns comentários Já vi Pessoas fazendo O vídeo Que já atualizou O aplicativo O pessoal é fogo O pessoal é bala O pessoal adianta Para caramba Agora logo fazendo O vídeo Dizendo que foi Atualizado O aplicativo Do mês de julho O pessoal Eu acho Que já atualizou Nada ainda Quem sabe Mas eu acho Bem difícil E o valor de 600 Já está atualizado Também Acho quase impossível Uma coisa Que não foi aprovada Ainda Não terminou As votações Não foi ainda Para regulamentação Então eu acho Quase impossível Que esteja já Atualizado No aplicativo Do Auxílio Brasil Como estão dizendo Já Por aí afora Pessoal Vamos lá Vamos lá Ter consciência Com as coisas E passar as informações Precisas Não está aí Deixando as pessoas Mais preocupadas Do que o que já está Certo? É isso aí E os 1200 Eu estou aqui Guardando esses 1200 Essas informações Do 1200 Estou assindo Para que realmente Saia 1200 Estou sendo Que seja verdade Eu não estou aqui Querendo dizer Que não vai sair não Eu estou dizendo Que eu não sei Absolutamente Nada de 1200 Eu não sei Eu não sei E realmente não sei Então como eu não sei Não vou passar Uma informação Sem eu saber Se eu souber Vocês vão ser Os primeiros A saber De mim Para vocês E aí se eu falar Para vocês Que tem 1200 Pode fazer fé Que tem Mas enquanto isso Não façam fé Nenhuma Não façam fé Nenhuma De 1200 Certo? Não façam fé Nenhuma Tá bom? E também não façam fé Nenhuma Não façam fé Nenhuma N600 Agora Em julho Pode sair? Pode Mas não tem Confirmação Nenhuma Que vai sair Agora em julho O mais certo É para agosto Mas pode sair Júlio sim Não estou dizendo Que não vai sair Mas não tem Nenhuma Confirmação 100% De certeza Que irá sair Então para que Eu não venha Confirma Confirma uma coisa E depois Essa coisa Não seja Confirmada Lembrando? Certo Pessoal Joinha O like Gostei Se inscreve No canal E se tiver Mais novidades Se tiver dúvida Também Comenta aí E vocês que estão Passando por Essas dificuldades Também vai lá E comenta aqui Se vocês Conseguiram Sacar Né Essa parcela Bloqueada Comenta aí Abaixo do vídeo Certo Deixa no comentário Que é bom Porque aí Ajuda Outras pessoas Que estão passando Pela mesma Situação Tá bom Isso aí Valeu E o joinha Não esquece nunca E nos segue No Instagram também O Instagram nosso aqui Pessoal Só seguir nós aí Tá bom Valeu Obrigado E até mais